A 011 vai iniciar patrulhamento, que é PQRV Chapuletei atrás da caminhonete É, eu tô com um distúrbio na rede, positivo Positivo, equipe de RPA043 aí vai, aqui tem, quer sério? Quer sério Brevidade Do lado da ADP, pode entrar do lado da ADP, positivo Oi tia, não cruza na frente não, cadê a mulher? Qual que é a ocorrência? É, um distúrbio No parque, né? Ô, é na praia, é na, tá aqui na praia Ué, tem um monte de gente só, só tô vendo um monte de gente, mas Tá sem novidade aqui pelo... Será que tá rolando? Tá vendo aqui, ó Tá vendo aqui, ó Pois é Peraí Sei lá, hein Tá estranho isso Aí, vamos dispersar isso pessoal Opa, tá vendo a mulher batendo a outra lá na frente lá, ó Uma de roxo Eita Caramba, véi Isso O caramba, vou descer lá Vou descer lá? Vou Vou descer que vem a caviatura Beleza Eita Pega, hein Consigo chacar a caviatura aí? Por aqui vai ser meio difícil, ó Mas dá 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 pra você Se você conseguir passar por ali, ó Pelo murinho Dá pra você Descer aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É a de verde que explodiu junto Eita Caramba, meu parceiro Meu parceiro caiu daqui, véi Vai prender ou não? Eita Você viu? Nossa, tá louco Deixa esse trem ir embora, né Nossa, tá louco, né Steve, me dá uma carona até lá em cima, lá Bora Deixe tu, seu parceiro A gente tem que tirar o policial É, as ideias As ideias Tá tua viatura, tá lá? Será? Tua viatura Deixa eu ver É, sumiu da marcação lá Peraí Vamos lá, tá lá Acho que tá lá Porque tinha salvado Tinha salvado e ainda deixou ele É que ela aqui, ó Trouxeram pro VPM Maravilha Aí, ó Na frente Oh, legal Será que dá pra bordar o veículo, hein? Dá, eu acho que dá Só que eu Não é muito bom, não Porque tá muito estranho O que dá pra bordar o veículo? Peraí O que dá pra bordar o veículo? Não é muito estranho Peraí Peraí Desce da moto, fica a mão na cabeça Abordou? Tem hora Tem hora Legal Eu tô meio desconfiado na documentação Parar o trânsito aqui Os caras Ele já tá sem capaceta A gente tá achando muito estranho Não dá pra ver que já não dá pra muito Puxa, esse carro entrou aqui, véi Nossa, mano O servidor tá meio estranho, véi Por quê? Os carros estão entrando no meio do nada Não é? A sua viatura tá andando Tá andando? É Quem tá andando? O polícia Ah, o policial tá de boa Boa Por enquanto não crashou, né? Por enquanto não A 011 continua em patrulha, positivo? Positivo Positivo 043 Já tá retomando Polícia Parou? Abordou? Tô abordando Dois indivíduos suspensos Não vai crashar? Vamo ver Até agora new Os dois vão na cabeça Vai fazer revista? Tô fazendo revista aqui neles Positivo Não tem nada né senhor Tem nada Só aguarda um pouco que eu vou revistar o outro aqui O bom assim dá pra ir de dois e sem abordando também, não é legal? É, também É, também Um só na cautela esperando abordar Certinho Os senhores estão limpos É E agora que eu não lembro como me libera Vou pedir pros senhores sair desse lugar, não quero mais ver os senhores aqui Vai vaza Positivo Policial brabo Ah, os caras tão no meio de uma pracinha escura, cara Ah não, tão fumando baseado É É Na verdade já deve ter fumado É, não tinha mais nada Não tinha mais É Marcar aqui, vamo Continuando em patrulha Da hora Oh yeah Outros caras aqui embaixo, cara Por enquanto não crashou, né? Tá ficando no show É Por enquanto tá da hora Eu tô gravando isso Tá show Positivo Desativa Já era Só pra fazer abordagem, né? Parou Ô senhor, senhor também Parou 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 os dois, hein? Tentou correr, tentou correr Tô correndo Tô correndo Tô correndo, Steve Entrando já vem no apoio aí da 011, hein? Pode, John Mão na cabeça também Os dois já tão com a mão na cabeça aqui, hein? É Ele dá pra levar até o DP ou crash levar? Eu acho que dá Dá Não tem nada de oitava correndo Segura aí Cuida aí, Steve Cuida aí, cuida aí Meu parceiro tá aqui junto, mas ele tá de zóia No G você manda o parceiro abordar, já viu? No G? É Aperta o G, apira no cara e aperta o G Daí o parceiro sempre vai abordar ele Ah, então você tem uma arma Ah, tá armado? Tá armado Cê crashou Tô, irmão Um tá ali Deixa eu mandar meu parceirinho então Tá junto, roda junto Ah, é? Vai levar pro DP? Vou, vou levar Tá junto, né? Já se lasca junto Que é esse vacilão aqui Vamo, Joe Entra na viatura Beleza, no porta-mala ainda, véi Que saudade de o HGTA4 poder fazer isso Isso é verdade Esse aqui faz falta Eu tô jogando tanto GTA5 Que eu fui levar o cara Querendo apertar SHIFT e T Tô com os dois no porta-mala, Rafael Caramba Vou pôr a... CGPI-011 Tá com dois indivíduos na mão Ixi, meu parceiro não desceu, não quer entrar Ah, também não preciso dele É... Eita Tá spawnando táxi sozinho, véi Pois é, né? Levando dois indivíduos aí Estavam... É, eu larguei ele, ele não quer entrar Tá mirando a arma Ah... Tô levando os dois aí pra DP Abordar carro eu acho que é meio embaçado, Rafael Mas revistar... Você tá com o Rafael do... Com o Rafael Com o LCPD do Renan Que era pra online É, eu tô com ele Ah, tá com ele? É... Talvez é isso, tá? Você pode até atender a ocorrência É, mas o QRO eu vou evitar, né? É... Mas que é isso, quando o Apollo jogava, tranquilo era, pá 011 aí, tá retomando, que é PQRV, positivo? Vai, desativei o porrinho Pode ser pra ele, né? Oxe senhora, calma Não tô... Ó, ó, polícia correndo atrás... Da pessoa aqui, ó Feita Se fosse feita Eita! Opa, eita Sai, tia Que isso, mano? Tá correndo, hein, tá correndo Eu vou derrubar Tá Não dá pra mulher com... Essa aqui, essa de azul Essa aí Sumiu Ué Esse que é só ocorrendo aí Sumiu pra mim Oi? Sumiu pra você também? Eu também Sumiu Alguém? Passou por cima dela e sumiu Retomai Mas vamo... 043 e retomai Vamos entrar no casarão ali e abordar alguém? Bora, bora lá Vou desligar a luz da viatura Pra eles não verem É... Vamos ver se não é pega, né? Pega, né? Aqui tem uns traficantes ali Vamo fazer um cerco? Eu vou por aqui, ó, pela esquerda Vou por aqui Um save car aqui Dá uma desolhada Deixa eu salvar meu carro também Ainda bem que eu tenho uma lanterninha É... A samba tá de boa É... 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 Não tem ninguém aqui Mil... Milagre Deixa eu dar uma moeda aqui em cima New aqui também? É... Aqui em cima é New, hein? New, né? New Oi New New É... Vou retomar aqui É Primeira vez, hein? Não tem nada Pois é eu estranhei pra caramba agora não tem ninguém tem um polícia andando aqui ó talvez é isso os cara já viu que tem polícia talvez o cara já estava aqui antes recebi um chamado que um indivíduo dentro do burger shot comandado de prisão qual é esse burger shot esse aqui nossa então ele se lascou fechar aqui fecha o outro lado dentro do burger shot tem nada aqui é o outro é porque aqui dentro é o caramba já chegou padrão em um fechou aqui outro ali aqui na esquina estive tá vendo aí esse maluco aborda vou abordar ele é polícia eu vou deixar a cabeça de costa pra mim isso oi vai lá é new em não tem nada em é de ó passa pra ele a caminhada aqui não é lugar de você tá fumando isso não em fumar em outro lugar liberar da kit era ele que se tá em boa a bela abordagem padrão nossa eu liberei o cara o cara desapareceu foi livre foi liberado mesmo fazer uma ronda ronda que esquina é que eu vou fazer umas ronda com vista qualquer coisa já chamou apoio positivo o outro que o conversando de boi estranho tem uns cara fumando velho tem um cara diferente por essa área tem uma ocorrência na minha mão aqui não sei o que que é só vou atender quer dar uma coisa positivo e que que é elas podem chegar com cautela e tentar prender o indivíduo e que tem homicídio homicídio eu tô com o autor aqui apontou a arma pra mim se rende cara não troca encostando em não troca se render não tá tirando a polícia que é o rejaco não tinha outro procedimento pra fazer com você só tirar em mim e matou essa pessoa aí matou matou que merda peguei bem na op passou uns caras correndo pra cá dá uma bordada e aí pois eu sei se eu vejo eles aqui a assumir vai ter uma ronda e é três indivíduos negro é um tá de moletom verde e um de moletom bege é um líder vou dar uma olhada aqui pra cima do posto abordando abordando tem três indivíduos aqui criatura que puder encostar encostar no apoio um desapareceu já positiva é bom que nós temos o poder de abduzir né ah é mantém aí Joe mão na cabeça os dois aproveitar que o apoio se quiser abordar pode ir positivo na cautela viaja vai levar padrão demais cara padrão hein padrão hein continua aí senhor daí não tinha nada se o outro tiver já roda os dois tá junto roda junto não tinha nada não tinha nada né não troca aí mandato de prisão mandato de prisão pode deixar pode colocar a mão na cabeça e posta pra mim posta pra mim peraí peraí consegue tenta tenta você tá com o mandato pode encaminhar ela vem sorrateira pela madrugada com as cores do estado silenciosa e apagada a vida louca chega passa mal vacilo ré levo bote da coral e na quebrada quando pensou que não vai joe é a polícia levanta a mão tá fazendo o que tá fazendo o que aqui você mora onde o bagulho cadê onde é que você esconde desenrola a língua no jogo da verdade se faltar com respeito então daquele jeito vai me fala quem é você cadê seu documento rg cê tem passagem eu é a 011 aí vai lá na área tá tendo bastante tráfico de drogas 043 aqui tem também vai dar um apoio fazer umas abordagens positivo eu sou muito suspeita ali ó 011 hã? próximo ao carro tá muito próximo ao carro aqui vou dar a volta aqui vou dar a volta aqui vou efetuar a abordagem faz o cerco essa aqui ó tem outra ai ó tem outra ai na sua direita esquerda toca a mão na cabeça em fica de boa costa pra mim parou joe costa pra mim costas pra mim mão na cabeça trelaça os dedos continua de costas com qualquer parada ai que está cuidando do carro ai que que é e ta nil eu já dispensei já positivo eu tava revistando esse outro aqui ui hum ui hum e o nil também chau ui hum e o nil também muito estranho esses caras vai vaza fora vai vaza fora A abordagem é conforme o cliente O meu saiu de boa É que eu achei estranho ele ficar muito perto desse carro E eu não mandei levar com a área não viu Eu só falei para ele sair fora e ele saiu correndo desesperado Este lugar aqui é bastante... Não esses ai esquina não, mas ta vendo aquele apartamentinho ali? Você quer imbicar sua barca ali e eu imbico lá pelo fundo? Isso, você vai reto, não aqui ó Aqui ó Você entra aqui onde ta esse carro estacionado na frente Eu vou dar a volta aqui ó Pode ir reto ai ó, ver se tem alguém Isso Eu vou dar a volta e vou ver se eu abordo Quem tiver ai pode abordar todo mundo Aqui ó Positivo Tô entrando pelo fundo, positivo? Positivo Eita Vão tudo pra cá só cambado Só vândalo, só vândalo Só vândalo Peguei o cara pichando aqui Olha só Aqui tá tendo bastante tráfico de drogas Quem correu ainda? Não, aqui no fundo é Niu Olha E correu tudo, não ficou um cara Não Aqui é lugar de bastante tráfico de drogas Ninguém suspeito dessa vez Vamo olhar daqui Os apartamentozinhos aqui né Aí bora todo mundo, vai 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 Bora 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 Esse daqui não correu não Vai 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 Parou 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 Não tá parando hein Steve Correu Opa Parou 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 Taser Caramba Vai 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 Crachou Crachou você? É fui pegar Taser e crachou Você foi pegar? É fui pegar e me lasquei É porque o seu não é aquele LCPD E ele não Não meu é da LCPD Só que É 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 Sim mas só que o seu não é aquele modificado pro online né Não Não é não é não Então aí dependendo do que faz ele Oi Ela tava com uma arma Steve Sábado 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 Que AP Steve? 043 Tava com uma arma o indivíduo positivo? Bom bem nova que eu crachei Eu tô indo no apoio Positivo Eu tô levando ele ali na minha viatura Eu tô levando ele na minha viatura Pelo menos um nós pegamos Levanta o DP? Não tô levando ele ali na viatura Ah beleza Vou esperar você chegar aqui É bom que você já vai spawnar aqui perto É Olha que a LCPD não dá pra pegar nada mano Já crash Até eu vou evitar pegar o taser Pra você não crashar Apertei o T e já era Gostando aqui na sua viatura Positivo? Positivo Tá aí ainda ela Tá Bom Steve eu tô com o indivíduo aqui na mão Vou levar ele na DP Os outros Tá com o indivíduo aí? Tá aqui dentro da viatura aqui ó No banco Eu vou no escote aí contigo É As outras equipes ficaram ali ó Na entrada ali Que vão ficar fazendo um Um X ali A outra equipa vai ficar na... Preservando o local Foi pego o indivíduo armado né? Vai ele... É de lá Qual o finalzinho? PMPR PMPR o seu? PMPR PMPR É É É Entra aqui Steve Vai levar o cara Isso aí, tá pegando o indivíduo já? Tem muito mais área pra abordar ainda PQRV 011 também tá retomando o patrulhamento, que é PQRV Total disposição da rede Ué, olha aqui Aqui ó, aqui ó Bloqueio Ué Esse carinha aí tinha acabado de abrir a garagem aí Vou abordar ele Dá uma cobertura aí, eu tô sozinho Polícia, senhor Parou Parou De costas pra mim, entrelaça os dedos Levanta aí também, vai Você também, de costas pra mim, entrelaça os dedos Vai, mão na cabeça Isso aí Revistar aqui, senhor Pode seguir a abordagem Por que correu, Joe? Tá devendo alguma coisa? Ah, então você tá com o cartão de crédito roubado Vai Já era Vai de costas pra mim, Joe Tá preso Já era, Steve, esse É gaiola Vai levar ele e deixar ali na viatura? Vai abordar isso aqui? Vou, vou dar uma revistada nele Entra aí dentro, fica aí de boa, hein Vou, vou dar uma cuida daqui Beleza, vou Checar isso aqui Vou dar um cuida aqui Você ouviu, meu Até meu carinha falou Ah, stolen cars Eu vi, cara Foi engraçado Isso daqui é new Vou liberar isso daqui Isso daqui ele tava sentado no banco Não tem nada Keep derrotando no apoio aí, pô Fazer um 1 na abordagem aí É a abordagem Ele tem um indivíduo com cartão de crédito roubado Espelhanata, né? Isso Conduzi ele pra DP lá Ela vem sorrateira pela madrugada Com as cores do estado silenciosa e apagada A vida louca chega, passa mal Vacilou ré, leva o bote da coral E na quebrada, quando pensou que não vai Vai Joe é a polícia Levanta a mão Tá fazendo o que aqui? Você mora onde? O bagulho, cadê? Onde é que você esconde? Desenrola a língua No jogo da verdade Se faltar com respeito Então, daquele jeito vai Me fala quem é você Cadê seu documento RG? Cê tem passagem? Eu vou pesquisar E se tiver pedido sem pinote eu vou arrastar Bagulho é louco irmão, ré Não pode mesmo, desacredita Positivo em Várias ocorrências Um 5-7 é o artigo Cheio Tá na pendência O foragido é procurado Do morro do sapo é o vulgo flow Beneficiário Saidinho e nunca mais voltou QSL